mas então você é contra a proibição, por exemplo a gente tá vendo agora a Glaze que é do PT, ela abriu uma PL pra coibir propagandas aí de jogos de casas de aposta também, mas isso você é contra você acha que não deveria proibir? Jesus é muito claro na parábola dos trabalhadores das vinhas que qualquer legislação, qualquer julgamento moral de contratos privados entre terceiros é imoral e pecaminosa e satânica, Jesus é muito claro em relação a isso, você tem autoridade de se meter em um contrato voluntário entre adultos? Não é o que ela tá fazendo, não é isso? é o que ela é que denomina arrogância fatal, não é isso? é, na cabeça dela, muitas pessoas estão sendo enganadas e a ideia é coibir um pouco a propaganda as pessoas só vão deixar de ser enganadas quando elas forem livres pra entender como funciona o sistema você só aprende através da experiência tem muitas mentiras fronditas por Engels, mas tem uma verdade que ele disse que em muitas situações uma grama de prática vale mais que uma tonalada de teoria e também funciona nisso muitas pessoas, a maioria das pessoas só aprendem pela doa não, não é isso? você aprende acertando ou errando a gente tem que errar pra começar a acertar ninguém acerta só de primeira um empresário de sucesso muitas vezes ele vai errar bastante até chegar no sucesso e o ideal é que as pessoas aprendam o quanto mais cedo possível porque no início da vida você não tem muito patrimônio e tem tempo pra recuperar, não é isso? sim ô Renato, eu vi uma declaração sua falando que o Marçal, por exemplo, o Pablo Marçal nunca ganhou tanto dinheiro como agora o que você quis dizer? você já teve mais exposição midiática do que agora? realmente agora ele tá aparecendo em tudo, né? eu não sabia ganhar esse cara há seis meses atrás o número de pessoas que sabem quem é ele deve ter explodido, não é isso? e aí ele consegue através disso ganhar muito mais dinheiro não consegue não, as pessoas não pesquisam mas você acha que ele quer ser candidato mesmo? ou você acha que ele tá fazendo isso tudo pra ganhar mais dinheiro aí na... porque ele é coach, né? vive de marketing, palestras e tal tem um dos pressupostos da economia neoclássica de que as pessoas, todas as pessoas elas têm como objetivo maximização de satisfações mas tem algumas satisfações que são financeiras e outras que não são não financeiras até padres, friras, pessoas que fazem jejum e tudo mais eles estão aumentando sua satisfação se aproximando do que de Deus tem várias maneiras, né? o Santo Antônio de Lisboa mesmo não pediu pra ir pregar pros islâmicos pra morrer logo, ele queria morrer logo pra garantir a salvação dele como Marte é o que eu pergunto sempre quando eu chego e pergunto na entrevista você pagaria pra ser seu domizado? não tem gente que paga pra ser seu domizado sem camisinha proidético? é isso, tem pessoas que obtêm satisfação de maneiras que a gente não consegue nem imaginar, não é isso? ou não? sim, cara tem gente que come merda, que paga pra ser cagado, não é isso? não acontece? sim, sim tem coisa que você nem imagina, tem gente que dá o cachorro é isso, o principal artigo de todas as ciências sociais o problema do uso do conhecimento de Hayek demonstra isso eu não sei o que é melhor pra mim amanhã como é que eu vou dizer o que é que faz o cara ser feliz a motivação dele eu não conheço nem Marçal pessoalmente eu não sei o que ele quer eu não sei se ele gosta de dinheiro eu não sei se ele gosta de poder eu não sei se ele gosta de ser admirado eu não sei se ele, como a maioria das pessoas se revolta tanto que quer, porra uma mora, dar uma moralizada no negócio, não é isso? muitas pessoas como muitas pessoas se orgulharam ficaram felizes do cara que deu a cadeirada nele muitas pessoas vibraram quando viram ele zoando os esquerdistas, os jornalistas, não é isso? ele tá fazendo coisas que muita gente gostaria de fazer, não é isso ou não? é, ele tá indo contra o sistema aí, né? eu não sei o valor marginal do dinheiro é decrescente o senhor vai falar disso? não você faria coisas pelo segundo milhão você não faria coisas pelo segundo milhão que você faria pelo primeiro, você entende isso? ah, tá ou não? quanto mais dinheiro você tem, menos o dinheiro vale pra você sim, exato quando você vai pra um restaurante o primeiro prato de comida é mais valioso o outro você já, porra, tá satisfeito o terceiro você paga pra não comer, não é isso? é igual você ter carro, né? é igual você ir pra Disney a primeira vez a segunda você já não tem tanto tesão se você parar pra pensar, o Três Oitão e André a gente, lógico, tem muita gente que quer ter mais dinheiro e quer ser, né? tem a ambição de ter uma vida melhor mas se você parar pra pensar mesmo a gente gasta muito mais do que a gente precisa e conforme a gente vai subindo de patamar se você parar pra pensar, o Três Oitão, você não acha a pessoa gasta ela nem precisa de tanto dinheiro mas ela inventa tanta coisa pra gastar que ela nem precisaria de tanto dinheiro você já parou pra pensar nisso? você já parou pra pensar? ela tem bem mais do que ela precisa e o que ela faz com o resto ali? você fala os bilionários, por exemplo não, não, não tô discutindo mas eu acho que o cara tem tanto dinheiro que ele já não sabe nem o que fazer não, chega uma hora que a pessoa não precisaria ter tanto dinheiro aquilo vira uma febre de ter dinheiro, dinheiro, dinheiro eu acho que foi mais ou menos o que ele falou aí do prato de comida minha conversa com o Miguel Milhão com o bilionário, o self-made bilionário de Portugal é 100 vezes mais fácil o cara ganhar no Euro Milhões que é mais difícil do que a Mega Sena do que ser ele que ele é o único bilionário self-made da geração dele e vários portugueses já ganharam no Euro Milhões a conversa que eu tive com ele foi exatamente sobre isso ele diz assim nenhum bilionário que você conheça gasta nem 5% do que ganha não é isso? é difícil, né? como é que vai gastar tanto dinheiro? e os pobres, os merdas normalmente gastam mais do que ganham por isso que ele continua pobre e merda não é isso? sim nenhuma empresa nenhum país nenhuma família cresce sistematicamente sem um índice de 25% de reinvestimento o Brasil não tem isso não vai ter riqueza só vende fecundidade, investimento, tecnologia o Brasil está estagnado em produtividade desde a década de 80 a tendência é só cair comparativamente a fecundidade do Brasil vai subir ou cair? as pessoas vão ter mais ou menos filhos menos no mundo, né? menos as pessoas vão investir mais ou menos nesse país menos vale a pena investir num país desse? não, mas tem espaço mas é essa teoria você mencionou os imóveis como é que está o valor dos imóveis hoje do Japão em relação à década de 90? tem regiões lá que não valem um décimo do que valiam, não é isso? como é que está a bolsa do Japão em relação à década de 80? bateu agora, né? isso, o valor de 97, né? o Japão está subindo diminuindo a população diminuindo está diminuindo que vai ser o que o Brasil vai acontecer na próxima década, né? envelhecer brutalmente os imóveis imóvel em lugar onde a população diminui vai valer mais ou menos não, mas está valendo bem aqui, hein? eu tenho que valorizar a ideia do Renato é dizer que vai valer mesmo que tem menos pessoas Salvador hoje já tem 12% menos gente do que o Pico e os caras não param de construir, velho ou seja, a oferta está aumentando pra caramba e a demanda vai diminuir com telepresencial tudo telepresencial o cara fazendo faculdade online fazendo consulta online trabalhando online ele precisa morar na cidade ou ele pode morar onde ele quiser? em cidades menores no campo? pode morar onde ele quiser é mais barato morar em São Paulo? pagando mais barato ou numa cidade pequena que você conhece os vizinhos e tal em São Paulo? é melhor... vocês preferiam morar em Gaças ou aqui nesse centro? não, sim você vai morar num lugar sem trânsito aonde é mais tranquilo pro teu filho ou na beira do mar é uma ilha se duvidar não é isso? exato por isso que eu estou morando embora no Cambril não, mas é rapaz, magnata ali é magnata pesada a gente fez uns eventos lá em Santa Catarina uma cidadezinha merda, bicho que tem a WEG como é o nome Jaraguá do Sul tem mais bilionário que a Bahia, velho que porra é essa? tipo, num evento várias famílias de bilionários os caras da WEG da Malve de não sei o que eu digo, porra, velho que porra de uma cidadezinha dessa que não tem 200 mil habitantes, velho cara, são acho que é 8 quilômetros a orla ali é uma cidade muito pequena com estrutura de cidade grande mas o dono da WEG você sabe a história do dono da WEG? não o dono da WEG ele andava ali com bicicleta pra entregar motor elétrico e ele foi crescendo, crescendo hoje é líder mas tem várias empresas ali não é só, velho vai de história não, tem muitas empresas mas é que a WEG é grande por isso que a WEG é muito grande assim como outras mas a história dos donos assim, eu achei muito legal, né vieram construindo, construindo e hoje tem uma baita tecnologia três fuscas acho que três fuscas de sócio o cara andava de bicicleta pra entregar motor elétrico e é uma das maiores empresas do mundo em tecnologia o que você acha de bilionário? você acha que bilionário tinha que existir? essa é uma pergunta polêmica eu acredito o que você pensa disso? eu tava no aniversário de um brother agora no domingo e os caras me provocaram perguntando se eu achava voto feminino satânico e filmando eu acho voto satânico qualquer pessoa que dê ordem no dinheiro que ele não produziu eu acho que é satânico você acha que a gente tem autoridade de mandar na vida dos outros que a gente não sustenta? não se você sustentar seu filho você manda, não é isso? sim se você me sustentar você manda em mim, não é isso? sim se você não me sustentar você não manda, não é isso? volta a parábola mas e a mulher que se sustenta meu dinheiro é meu não me alisto fazer o que quiser dele se há algo de errado se você vê algo de mal mal são seus olhos né? isso que tem lá na bíblia eu acredito firmemente no princípio não é não agressão acredito inclusive que Jesus é um cap e que a regra de Jesus a regra de ouro de Jesus é o princípio da não agressão Jesus mandou agredir os outros amar o próximo como a si mesmo e Deus que é a verdade sobre todas as coisas eu tenho que aceitar a natureza das coisas tem pessoas que não pensam como eu se eu não aceitar isso eu vou ficar infeliz vou ficar gritando batendo o dedo da cara desdiga o que eu disse desdiga o que tá na manchete do jornal diga que não é verdade o que tá na manchete do jornal porra, tá na manchete do jornal você quer que eu desdiga que o céu é azul ou não? porra, é isso você tem que aceitar a realidade antes de tudo e depois amar o próximo como a si mesmo, não é isso? sim, claro porra, se eu vou ser contra a realidade ficar dando murro em ponta de faca não é isso? mas por que que ele eu não entendi a pergunta dele se você é contra o voto feminino é isso? é, ele perguntou se eu achava o voto feminino satânico porque a maioria dos países passam a esquerda domina em todos os países praticamente todos por voto feminino, né? é nos últimos 20 anos no Brasil, nos Estados Unidos na Europa não existiria nenhum governo de esquerda se mulher não votasse mas o problema não é mulher votar o problema é um voto infantil não feminino é um voto infantil mental uma pessoa de 16 anos contribuiu com a sociedade pra escolher política pública? não, nem começou a vida ainda pra saber porra, pelo amor de Deus, porra o problema é do voto do porteiro no condomínio, porra não é porque o cara é porteiro meu trabalho, inclusive é mais indigno do que o porteiro agora, porra o cara não tá contribuindo não tem skin on the game nenhum o cara vai votar no condomínio? a gente vive numa sociedade que a maioria dos caras não contribui em porra nenhuma e recebe dinheiro do negócio quem recebe um centavo do Estado não tinha que votar, porra se o cara é beneficiário o cara vai julgar em causa própria ou não, hein? e os jovens aqui no Brasil hoje um condomínio que o porteiro vota e que a maioria é porteiro o porteiro vai querer o que? bife pro porteiro cocaína pro porteiro GP pro porteiro ar-condicionado pro porteiro wi-fi mais porteiro pra ter mais brother pra dividir o trabalho aumenta o salário do porteiro aumenta o salário do porteiro até colapsar o condomínio exato mas e por que então não é só mulher, né? o Tris e o Tão no caso a gente tá falando de pessoas que entre aspas a opinião não faz isso você é contra o jovem de 16 anos ter direito a voto ou Renato? o país que hoje no Brasil já tem, né? é opcional, né? de 16 a 18 até onde eu sei 16 a 17, na verdade eu sou contra quem recebe um real do governo votar qualquer benefício de governo quem recebe, quem mama não devia jogar em casa própria ou seja, funcionário público não deveria votar não deveria votar funcionário público pior ainda porque além de receber dinheiro do governo ele já exerce poderes estatais não é isso? sim e geralmente ele vai votar na esquerda na esquerda sim quem é contra a privatização por exemplo né? o cara que trabalha no estatal vai ser a favor da privatização? não o cara é totalmente contra ele não quer perder o emprego, né? e nem as mordomias o princípio básico da economia neoclássica não é isso? os indivíduos são maximadores de satisfação até as bactérias seguem as motivações não é isso? até as bactérias seguem as motivações se um lugar valer a pena ser vagabundo a maioria vai ser vagabundo não apenas porque os vagabundos a maioria vai seguir o comportamento dominante porque quem não for vai ser exterminado não é isso? e